Obrigado. Bom dia. A número regimental declara aberta a primeira reunião ordinária. Da Comissão de Constituição e Justiça, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita, senhoras e deputados, que registra suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e dá por aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Elias Antônio Costa Medal e Paulo Henrique Quista da Silva, fisioterapeutas. Enadine Captobianco, terapeuta ocupacional manifestando apoio aos projetos 881, 4711 e 4229, 2017. Oficio do senhor Paulo Henrique Quista da Silva, fisioterapeuta, manifestando apoio ao projeto 4213, 2017. Anexe aos referidos projetos. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais foram designadas como relatores. Deputada Ana Paula Siqueira, projetos números 801, 1419, 1978, 390, 3249, 3414, 3437, 3533, 3644, 3743, 3945, 4.4128, 4.128, 4.182, 4.338, 4.391, 4.411, 4.432, 4.693, 4.729, 4.835, 4.871, 4.896, 4.905, 4.949. 4.950, 4.969, 5.009, 5.019, 5.131, 5.136, 5.141, 5.197, 5.24, 5.251, 5.286, 5.294, 5.305, 5.306, 5.383, 5.454, 5.4665, 5.486, 5.476, 5.477, 5.355, 5.458, 6.226, 6.625, 4.808, 5.101, 5.102, 5.104, 5.104, 5.104, 5.104, 5.107, 5.104, 5.104, 5.104, todos em primeiro turno. 4.912, 4.943, 5.036, 5.142, 5.173, 5.324, 5.376, 5.386, 5.388, 5.401, 5.402, 6.418, 5.422, 5.427, 5.470 e 5.520, 2.019. Todos em turno único. Vamos designar os projetos ao deputado Bruno Enger. Projeto de Lei nº 32558, 854, 1625, 3.253, 3.261, 3.265, 3.416, 3.418, 3.471, 3.583, 3.799, 3.992, 3.965, 4.037, 4.103, 4.146, 4.196, 4.249, 4.229, 4.479, 4.513, 4.697, 4.779, 4.940, 4.952, 4.953, 4.958, 4.964, 4.995, 5.004, 5.039, 5.092, 5.116, 5.125, 5.167, 5.216, 5.240, 5.249, 5.252, 5.291, 5.297, 5.304, 5.323, 5.352, 5.396, 5.415, de 2018, 2.98, 4.56, 4.71, 1.85, 4.97, 5.1, 2.513, 5.36, 4.37, Projeto de Lei Complementar Números 69, 2017, 77, 81, 82, 18. Propostas em emenda à Constituição, Números 16, 21 e 23, todos em primeiro turno, Projetos de Lei 275, 493, 5.31, 5.326, 5.349, 5.384, 5.430, 5.431, 5.486, 5.39, 2.019, todos em primeiro turno. Vamos distribuir agora os projetos de deputada Celise Laviola. Projetos de Lei nº 20, 21, 783, 1.680, 2.642, 3.084, 3.262, 3.289, 3.319, 3.473, 3.990, 3.984, 4.005, 4.137, 4.201, 4.204, 4.227, 4.244, 4.388, 4.414, 4.508, 4.609, 4.880, 5.052, 5.053, 5.054, 5.162, 5.198, 5.298, 5.362, 5.382, 5.397, 5.444, 5.448, 5.498, 2.018, 146, 244, 4.81, 4.84, 4.93, 5.16, 5.29, 5.30, 2.019, proposta de emenda à Constituição nº 20, todos em primeiro turno. Projetos de lei nº 17, 35, 37, 24, 39, 14, 49, 16, 49, 22, 50, 48, 50, 87, 51, 08, 52, 32, 52, 69, 53, 22, 53, 72, 54, 03, 54, 11, 54, 46, 54, 47, 509, 54, 54, 51, e 5, 49, todos em turno único. Vamos distribuir os projetos a ilustre o deputado Charles Santos. Deputado Charles terá os projetos nº 80, 322, 1985, 3.180, 3.302, 3.425, 3.352, 3.586, 3.640, 3.722, 4.090, 4.259, 4.358, 4.431, 5.021, 5.090, 5.147, 5.188, 5.209, 5.267, 5.293, 5.330, 5.319, 5.325, 5.335, 5.393, 5.420, 5.445, 5.455, 5.475, 2.018, projetos 45, 455, 459, 1472, 494, 508, 521, 528, 535, 542, e 2.019, projetos de lei complementar nº 47, 2016, proposta de emenda à Constituição nº nº 19, todos em primeiro turno, projetos de lei nº 3.822, 2.721, 4.815, 4.819, 4.919, 4.985, 5.057, 5.099, 5.176, 5.196, 5.288, 5.332, 5.371, 5.478, 5.525, 5.19 e projetos de resolução nº 57, 2018. Ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, distribuição de projetos nº 5.017, 3.374, 3.495, 3.692, 3.694, 3.978, 3.959, 3.986, 4.175, 4.187, 4.262, 4.377, 4.475, 5.229, 5.531, 5.584, 4.857, 4.861, 4.881, 2.017, 4.980, 5.89, 50.95, 51.26, 51.27, 51.32, 51.34, 51.75, 51.78, 53.20, 53.85, 53.94, 54.93, 55.01, 52.02, 56.01, 52.02, 167, 273, 498, 4.99, 500, 503, 514, 545, 548, 2019. Projeto de lei complementar nº 10, 2015, 75.18. Proposta de emenda à Constituição nº 13 e 22, todos em primeiro turno. Projeto de lei nº 3.671, 3.907, 409, 498, 505.046, 5.073, 5.123, 5.164, 5.242, 5.34, 5.339, 5.363, 5.369, 5.410, 5.135, 5.449, 5.448, 5.466, 5.469, 5.504, 501, 533, 544, 7. Todos em turno único. Ao deputado Guilherme da Cunha, seguintes projetos. Projeto de lei nº 253, 369, 5.33, 17.61, 18.28, 18.83, 32.28, 34.04, 34.12, 34.97, 35.29, 36.10, 36.48 em primeiro turno, 36.57, 39.34, 39.74, 41.97, 44.40, 44.47, 48.37, 49.35, 49.67, 49.89, 5.008, 5.026, 5.051, 5.085, 5.096, 5.117, 5.179, 5.171, 5.194, 5.207, 5.226, 5.235, 5.327, 5.428, 5.285, 5.292, 5.337, 5.337, 5.348, 5.381, 5.440, 5.473, 5.481, 5.496, 2018. 506, 505, 505, 5.18, 5.24. Projeto de lei complementar número 46, 57, 2016, 68, 2017, 85, 2018. Todos em primeiro turno. Projeto de lei número 4.945, 4.981, 5.083, 5.331, 5.355, 5.480, 5.507, 479, 473 e... E recurso número 3.2016, todos em turno único. Agora teremos os projetos ao deputado Zé Reis. Projetos de lei números 325, 925, 1465, 319, 3227, 3301, 3314, 3444, 3545, 3589, 3849, 3962, 4063, 4330, 4433, 4443, 4610, 4648, 4802, 4846, 4897, 4899, 4903, 4997, 4963, 5060, 5160, 5160, 5161, 5211, 5216, 5299, 5399, 5400, 5424, 5443, 5451, 229, 470, 417, 517. No primeiro turno, no primeiro turno, 522, 543, projetos de lei complementar, 46, proposta de emenda à Constituição nº 17, 2019. Todos no primeiro turno, todos no primeiro turno, projetos de lei nº 3367, 3814, 4512, 4933, 4999, 531, 507, 599, 5247, 5253, 52742, 532, 5309, 5347, 5375, 5347, 5375, 5412, 5413, 5416, 5479, 5484, 550, 505. Passa-se a primeira fase da hora do dia, acompanhando a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação de plenário. Tendo em vista requerimento de minha autoria, passamos à presidência, o herúcio deputado Zé Reis, para proceder à leitura e, consequentemente, sua decisão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, O deputado que é, subscreve a vossa excelência, sejam apreciados os seguintes requerimentos. A retirada de pautas PLs 321-2019, 5396-2018, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32-3 do regimento interno. Sala da Comissão, 2 de abril de 2019. Em votação. Os deputados que concordam com o mesmo, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo à presidência, o excelentíssimo senhor presidente, senhor Dalmo. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos iniciar agora a votação e o parecer sobre as proposições. Teremos... Teremos agora o parecer, a autoria do deputado Carlos Pimenta, é o projeto de lei 1477, que dispõe sobre a criação do programa de saúde na escola, no âmbito de rede estadual do ensino. Consulta o relator, o deputado Zé Reis, se está habilitado para emitir o parecer. Em plenas condições, senhor presidente. Perfeitamente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1477, 2015, desta comissão, onde o projeto de autoria do deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei número 793, 2011, que dispõe sobre o programa de saúde na escola, no âmbito da rede estadual de ensino, destinado a proteger a saúde, a diagnosticar e analisar os principais problemas manifestantes pelos alunos. Nos termos do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados o projeto de lei em epígrafe e os projetos de lei número 3088, 2015, 256, 2019, porque o conteúdo da matéria é assemelhada. Publicado no Diário Legislativo, em 15 de 5 de 2015, foi o projeto distribuído às comissões da Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia. Vem, agora, o projeto a esta comissão para ser analisado quanto os aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.3, a linha A do Regimento Interno. A nossa fundamentação, senhor presidente, a proposição constitui o Programa de Saúde na Escola, que tem por objetivo garantir educação sanitária básica ao estudante e possibilitar que ele receba informações a respeito de métodos preventivos de problemas das áreas médicas, odontológicas, ambiental, de saneamento, de doenças transmissíveis e outras. O programa visa determinar a elaboração de projetos e atividades que contribuam para a solução e adequação à realidade de cada escola e da comunidade na qual está inserida, dos problemas diagnosticados, bem como a execução de projetos com a participação da comunidade escolar, além da avaliação e reorientação das ações planejadas. O artigo 3º do projeto relaciona, em 12 incisos, o conteúdo disciplinar a ser observado na escola, em conformidade com o programa proposto, traz como higiene e saúde, nutrição e segurança alimentar. Nos seus artigos seguintes, o projeto cria a função de agente da saúde para servir do quadro de pessoal do magistério, determina o regime jurídico desse servidor e estabelece competência para a Secretaria de Educação da Educação, que deverá firmar parceria com órgãos públicos e organizações da sociedade civil, com vistas a subsidiar a execução das ações propostas no programa. Vale ressaltar que as proposições, em conteúdo idêntico a dessa, camitam neste Parlamento nos anos de 2000, 2013 e 2007, tendo sido aprovado parecer pela constitucionalidade na primeira ocasião e parecer pela inconstitucionalidade nas duas últimas vezes. Posteriormente, porém, em 2011, a matéria recebeu o parecer favorável desta comissão, não tendo sido apreciado pelas comissões de mérito. Considerando que, como esta comissão já teve oportunidade de demonstrar diversas vezes a criação do programa, é matéria de iniciativa legislativa privativa do governo do Estado, isto porque o programa administrativo configura atribuições típicas do Poder Executivo, detentou da competência constitucional para realizar tais ações de governo. Portanto, além disso, a proposição incorre em vícios pontuais. Artigo 3º. Prevê que o programa da saúde compreende 12 conteúdos disciplinares, tais como higiene, saúde, saúde bucal, saúde mental, vigilância epidemiológica, relações de consumo, relativamente à matéria, destacamos que a comissão e justiça desta casa tem se manifestado de maneira contrária à interferência no currículo das escolas por meio de lei de iniciativa parlamentar com base em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Destacamos que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais também corrobora a tese contrária à interferência legislativa no currículo escolar, por violação às regras de iniciativa privativa. Declaração de Constitucionalidade nº Lei 10.004.022, 2012, de Belo Horizonte. Pelas mesmas razões apontadas anteriormente, os artigos 4º e 5º apresentam vícios insuperáveis, porque invadem a competência privativa do Poder Executivo ao instituir a função pública de agente de saúde e deliberar sobre o regime jurídico do servidor da Secretaria de Estado de Educação, bem como estabelecer a atribuição para o órgão diretamente subordinado ao governo, em franca oposição ao disposto o artigo 66, inciso 3, alíneas B e C, no artigo 90, inciso 14 da Constituição Mineira. Além de conter vícios de iniciativa, o projeto em epígrafo trata de temas já disciplinados por outras normas estaduais vigentes. Em primeiro lugar, o âmbito nacional, o decreto-lei, o decreto nº 6.286, de 15 de 12 de 2017, que institui o Programa da Saúde na Escola, PSE, resultou na implantação de um Sistema Nacional de Monitoramento de Saúde Escolar, cujo objetivo é integrar as redes de educação básica e as redes de atenção básica à saúde nos territórios de atuação das equipes de saúde da família. Portarias intermunicipais do Ministério da Educação e da Saúde vêm, periodicamente, estabelecendo ou utilizando os critérios de adesão e de monitoramento do referido programa. Da mesma forma, senhor presidente, diante do exposto, o ordenamento jurídico estadual são encontrados de forma dispersas e pontual. normas tratando-os da educação para a saúde e abrangendo os conteúdos previstos no artigo 3º deste projeto. No entanto, a proposição pretende tratar de matéria formal, global, favorecendo sua sistematicidade. Para não incorrer, contudo, nas impropriedades jurídicas relatadas até aqui, apresentamos, ao final, este parecer. O substitutivo nº 1, estabelecendo diretrizes com vistas a conferir maior organicidade dos diversos conteúdos que integram a ação de saúde nas escolas, sem impedir que outras mais possam ser agregadas a já existentes, de forma que a matéria mantenha-se aberta às novas demandas sociais. Esclarecemos que o substitutivo apresentado valeu-se das contribuições do projeto de lei nº 3.088, de 2015, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que institui a política estadual de assistência à saúde do estudante na rede pública de educação, e nº 2.56, de 2019, de autoria do deputado Arlen Santiago, que institui as diretrizes estaduais da educação para a saúde no âmbito da rede estatual de ensino e da outras providências, ambos anexados à proposição e anexos. Por força do parágrafo 2º, artigo 173 do Regimento Interno, a nossa conclusão é pela juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade do projeto de lei nº 1.477, de 2015, na forma de substitutivo, ora apresentado. Substitutivo nº 1, que institui as diretrizes estaduais da educação para a saúde no âmbito da rede estadual de ensino e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, no parágrafo 1º da Educação para a Saúde, como um dos pilares da concepção da promoção da saúde, tem o objetivo de formar cidadãos conscientes do seu papel na mudança no atual quadro de saúde do Estado e habilitá-los para atuar no processo de melhoria de suas condições de vida. Parágrafo 2º, os estabelecimentos de ensino de promoção de educação para a saúde orientados, basicamente, pelas seguintes razões. 1. Busca de alternativas curriculares e metodológicas integradas no programa educacional de desenvolvimento e serem definidos em conformidade com as diretrizes gerais de organização de ensino das escolas estaduais, com as orientações da Secretaria de Estado e Educação e das superintendências regionais de ensino com propostas pedagógicas aprovadas pelo colegiado da escola Ares de cada estabelecimento de ensino. 2. Aproveitamento de recursos e tecnologias disponíveis, como os vídeos e programas audiovisuais, vinculados pelo Ministério da Educação e da Saúde e outros. 3. Apoio a iniciativas de caráter local-regional e a participação da comunidade interessada. 4. Realização de parcerias entre Estado, municípios, órgãos governamentais, órgãos da sociedade civil e outros interessados. 5. Monitoramento e avaliação permanente das avaliações desenvolvidas visando ao seu adequado planejamento e, conforme o caso, a sua reorientação. Parágrafo 3º, os programas, as atividades e outras propostas desenvolvidas conformes às estratégias adotadas em cada estabelecimento de ensino, visarão, principalmente, a garantia de educação sanitária básica ao educando e poderá compreender, entre outros, os seguintes temas. Preciso 1. Noções de higiene corporal e ambiental. 2. Educação alimentar e prevenção de doenças decorrente de maus hábitos alimentares. 3. Noção de saneamento básico e preservação de meio ambiente. 4. Sexualidade, gravidez na adolescência e formas de contracepção. 5. Prevenção, sintomatologia e diagnósticos da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. 6. Problemas advindos do uso de drogas e bebidas alcoólicas e da prática do tabagismo. 7. Doenças imunopreveníveis e vacinas. 8. Gestão da saúde e sistema de saúde. Artigo 4º. Esta lei entre figura na data de sua publicação. Por ora, é o que eu tenho a apresentar, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir. Deputado. Senhor presidente. Perfeitamente. O substitutivo, ele altera substancialmente a proposição original. Por mais que, pela leitura realizada, me pareça que não padece nenhum vício, que está plenamente constitucional, eu ficarei mais confortável, estou na oportunidade de analisá-lo detidamente, com um pouco mais de calma, portanto, peço vista do projeto. Do parecer, perdão. É regimental, com sentido vista, vossa excelência. Vamos chamar agora os projetos. Temos o projeto de lei 2.654, de autoria do deputado Inácio Franco. Estabelece obrigação para a venda de passagem de transportes coletivos. Também, o projeto 4.025, de autoria do deputado Léo Portela, torna obrigatório oferecimento de assentos adaptados à população obesa. Também, o projeto 5.344, de autoria do deputado João Vítio Xavier, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o município de Santa Vitória e o imóvel que especifica. Todos de relatoria do deputado Guilherme da Cunha, a quem passo, a vossa excelência, as relatorias. Senhor presidente, primeiramente, quanto ao projeto 2.654, de autoria do deputado Inácio Franco, que estabelece obrigação para a venda de passagem de transporte coletivo intermunicipal pelo meio de pagamentos de cartão de crédito, débito, basicamente. Meu entendimento é que se trata de uma matéria que tem especial relação com o contrato de concessão desses serviços para as empresas concessionárias. E seria necessário verificarmos, com a CETOP, com a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, sobre a possibilidade de acomodar essa obrigação que se pretende criar dentro dos contratos atualmente existentes, razão pela qual eu estou apresentando aqui uma proposta de requerimento para que seja oficiada a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, ou Transportes e Obras Públicas, para que preste informações especialmente sobre a possibilidade disso vir a ser acomodado nos atuais contratos de concessão ou sobre a necessidade de apresentarmos emenda que prolongue no tempo início de vigência da norma apenas para as concessões que se iniciarem após sua publicação. Perfeitamente. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, que venham de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. O próximo. Em relação ao projeto 4.025, eu já trouxe um parecer aqui e me encontro hábito de fazer a leitura. A palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Léo Portela, o projeto em tela torna obrigatório o oferecimento de assentos adaptados à população obesa pelos estabelecimentos de ensino. Publicado no Diário Legislativo, de 18 de fevereiro de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Educação, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Vem a matéria preliminarmente a essa comissão para receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alineado ao Regimento Interno. A proposição e análise obrigam os estabelecimentos de ensino das redes públicas e privadas de todos os níveis a oferecerem em suas salas de aula e demais locais onde sejam ministradas atividades educacionais, assentos adaptados à população obesa. Inicialmente, apreciaremos a proposição quanto às imposições e obrigações às escolas públicas. Vê-se, primeiramente, que ele cria obrigação para o Poder Executivo, especialmente para as suas escolas, ferindo o princípio da separação de poderes consagrado em nossa Constituição, como princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Ao analisarmos a Constituição do Estado, na sessão que trata do Poder Executivo, podemos observar que o artigo 90 prevê como competência privativa do governador o exercício da direção superior deste poder, assim como a competência para dispor, na forma da lei, sobre sua organização e atividade. O projeto cria despesas para o Poder Executivo sem previsão orçamentária, contrariando o artigo 161 da Constituição do Estado, que prevê que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Corroborando esse entendimento, trazemos jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da qual destaco. Compete privativamente ao Poder Executivo a iniciativa de lei que estabeleça acréscimo de gastos não previstos no orçamento. No tocante à matéria, cumpre elucidar que, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que visa, entre outros objetivos, a ação planejada e transparente da administração pública e a prevenção de riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas e resultados entre as receitas e despesas, o momento exige reflexão sobre o papel da peça orçamentária como instrumento de planejamento das ações de governo, não se criando despesas que não serão cumpridas pela falta de receita própria. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo que versa sobre a despesa pública, prevê que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deverá ser acompanhado, um, de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, e dois, de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Prevê ainda, em seu artigo 15, que serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, a geração de despesas ou a assunção de obrigação que não atendam às exigências citadas. Apreciado o projeto quanto ao aspecto das escolas públicas, passaremos a analisar o quanto às escolas privadas. Sob a ótica da livre iniciativa, entendemos que tal proposição interfere sobre a maneira na liberdade de exercício da atividade econômica na área educacional. Os novos custos implicados pelo projeto poderão refletir no aumento das mensalidades cobradas dos consumidores, já que o artigo 7º, inciso 3, da Lei Federal nº 9.394, de 1996, estabelece como um dos princípios básicos do ensino privado a capacidade de autofinanciamento. Sendo assim, entendemos que a proposição interfere na iniciativa privada, criando custos para a livre iniciativa, ferindo o artigo 1º, inciso 4º, e o artigo 170 da Constituição Federal, o que poderá prejudicar a própria viabilidade do oferecimento de ensino particular acessível à população. Em face do exposto, concluímos pela anti-juricidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 4.025, de 2017. Muito obrigado, V. Exª. Em discussão o parecer? Está em discussão. Encerra-se a discussão. Srs. deputados, Srs. deputados, se estiveram de acordo, aprovado, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos deixar o outro projeto que nós chamamos, deputado, para outra fase. Temos agora o projeto 4893, de autoria do deputado Roberto Andrade, expõe sobre o programa estadual de proteção à naturalidade, programa de terra da gente. Sou relator da matéria, estou habilitado para emitir o parecer estou apresentando aqui requerimento de autoria em decorrência do projeto de autoria do deputado Roberto Andrade, para que possa baixar a inteligência quanto à proposição, hora encaminhada, devendo ser enviado ao Tribunal de Justiça para que informe a essa casa a possibilidade de edição de norma pretendida. Este é o nosso requerimento. Srs. e senhoras e deputados, que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar agora o projeto de lei 5.061, primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar a Associação da Escola Família Agrícola, de Jequiri, o imóvel que especifica de autoria do deputado doutor Jean Freire. E queremos agradecer a honrosa presença de vossa excelência entre nós. Com a palavra o relator Charles Santos. Senhor presidente, apresento o requerimento nos seguintes termos. O deputado este, que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei 5.061, de 2018, requer a vossa excelência seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, a fim de que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e, se há algum óbice, a transferência de domínio pleiteada. Sendo assim, solicito baixa indirigência. Perfeitamente. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e senhores, de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Temos agora o projeto de lei 5.306, de autoria da deputada Marília Campos, que acrescenta os incisos quinto e décimo quarto ao artigo 2 da lei 21.43. Sendo relatora, deputada Ana Paula Siqueira, consulto se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer. Sim. Com a palavra, vossa excelência. A proposição em análise de autoria da deputada Marília Campos acrescenta os incisos quinto ao 14, ao décimo quarto, ao artigo 2 da lei 21.043, de 23 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a promoção da igualdade entre gêneros e acrescenta dispositivo à lei 11.039, de 14 de janeiro de 1993. O projeto em tela pretende acrescentar os incisos já citados e traça os objetivos a serem buscados na instituição de planos, programas e ações administrativas que visem a promoção da igualdade entre os gêneros. A proposição, por sua vez, acresce mais objetivos, como, por exemplo, contribuir na elaboração de políticas municipais visando a promoção da igualdade de gênero. Segundo a autora, o projeto busca aprimorar a citada lei 21.043, de 2013, tendo por base os preceitos estabelecidos no projeto Cidade 5050, todos e todas pela igualdade. uma importante iniciativa da Organização Nacional, Organização das Nações Unidas, a ONU, mulheres, a partir da Agenda 2030, de Desenvolvimento Sustentável, adotada pelo órgão internacional. Considerando que a matéria contida no bojo da proposição relaciona-se à instituição de política pública estadual, a princípio, a proposição se insere no âmbito daquelas iniciativas privadas do governador, a que se refere o inciso terceiro do artigo 66 da Constituição do Estado. Contudo, conforme precedentes dessa comissão, viabiliza-se a apresentação de projeto de lei de iniciativa parlamentar na criação de políticas públicas desde que, em respeito ao princípio da separação entre os poderes, não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. A instituição de política pública estadual, mediante do projeto de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável, contando que a política se restringe à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos. O conteúdo da proposição insere-se no contexto contemporâneo da promoção da igualdade de gênero, conforme destacado pela autora, que se vazou na plataforma Cidade 5050, Todos e Todos pela Igualdade, que é um projeto da ONU Mulheres, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, o Instituto Patrícia Galvão e o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades da Universidade de Brasília, que, por sua vez, se alinha à Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável adotada pela ONU e com a iniciativa global da ONU Mulheres, por um planeta 5050 em 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero. Essa plataforma busca, entre outros objetivos, que os candidatos e candidatas às eleições municipais assumam compromissos para implementar uma agenda municipal de igualdade de gênero, com foco no empoderamento e nos direitos das mulheres em todos os setores, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Verificamos que a proposição pretende incluir mais objetivos na política pública já existente, de modo a assegurar igualdade entre homens e mulheres. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.302 de 2018. Muito obrigado, V. Exª. Srs. e Srs. Deputados que aprovam, em discussão, primeiramente, encerra-se a discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Próximo projeto, sendo de nossa autoria, transferimos a presidência ao vice-presidente Zé Reis para chamar o projeto. Projeto de lei número 5.319 de 2018, primeiro turno, concede novo prazo ao donatário do imóvel que trata a lei número 20.791 de 23 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica. Autor, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, Charles Santos. Consulta o senhor relator se está apto a remitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator Charles Santos. Eu quero apresentar requerimento, senhor presidente, nos seguintes termos. O deputado, este que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei 5.319 de 2018, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que tem como finalidade de conceder novo prazo ao donatário do imóvel de que trata a lei 20.791 de 23 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que se manifeste sobre a matéria. Coloco em votação, ora, requerimento apresentado, os deputados que concordem com o mesmo permanecem como estão. Aprovado. Devolvo, neste momento, a presidência ao excelentíssimo senhor Dalmo Ribeiro da Silva. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos chamar o projeto 5.344, primeiro turno que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Santo de Vitória Imóvel que especifica de autoria do deputado João Vítor Xavier, relator deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, via de regra, esses projetos que tratam sobre autorização para doação de imóveis, reversões de imóveis, eu prefiro sempre ouvir primeiro as partes que serão diretamente atingidas e por essa razão eu estou apresentando aqui uma proposta de requerimento para que sejam ouvidas a secretária de Estado de Governo para que a gente tenha informações sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio pelo Poder Executivo a reversão que está sendo autorizada no projeto e também a Prefeitura Municipal de Santa Vitória para que ela diga se tem interesse em obter de volta esse imóvel na hipótese de reversão. Então, eu gostaria do apoio dos colegas para que a gente pudesse ter essas informações antes de prosseguir na discussão do projeto. É regimental em aprovação o requerimento. Senhores e senhoras e deputados que estiveram de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado a diligência requerida. Vamos chamar agora o projeto de autoria do deputado doutor Jean Freire que se encontra entre nós. Projeto número 5.599 que autoriza o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica. Sou relator da matéria e passo a emitir o parecer. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto em lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o imóvel que especifica. O projeto de lei 5.394 tem por objetivo autorizar o Poder a doar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais o imóvel com a área de 22.806 situado em Morro Redondo no município de Araçuaí registrado sobre o número 18.358 as folhas 50 do livro 34 do cartório de Registro de Imóveis para transferência de domínio do patrimônio é necessário observar o artigo 18 da Constituição Mineira que existe autorização legislativa na alienação ainda que de forma doação da administração direta para a autarquia vice-versa. Com esse propósito o parágrafo único do primeiro artigo prevê a construção do prédio do Fórum da comarca de Araçuaí a fim de aprimorar os serviços jurisdicionados prestados naquela comarca. Ainda em defesa dos interesses coletivos o artigo 2 determina a reversão do imóvel do patrimônio ao Estado no prazo de 5 anos contado da laboratura da escritura pública se não tiver sido dada a intenção e destinação prevista. em acréscimo o Tribunal de Justiça como órgão integrante da administração direta do Estado não detém autonomia patrimonial não podendo figurar como parte donatária o imóvel será vinculado no órgão judiciário conforme destinação a que se refere a referida a proposição. Conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade de constitucionalidade e legalidade do projeto 5.394 com substitutivo que faz realmente integrante do nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Perfeitamente. Para discutir o autor do projeto doutor Jean Faíri. Senhor presidente, eu escutei atentamente o companheiro Guilherme colocar a sua exposição no que diz respeito à doação de terrenos a municípios, a entidades e eu concordo plenamente com ele. Tinha aí antes um projeto também de minha autoria o 5.061 que era doar a escola família no município de Jequeri e que foi pedido de licença e eu concordo realmente que tem que ser por aí. Mas esse projeto em questão eu quero aqui agradecer Guilherme primeiro a maneira que você vem desenvolvendo seu trabalho nessa casa dialogando com todos os deputados e deixo aqui os meus agradecimentos também porque esse projeto em questão já foi enviado para essa casa um projeto de autoria do governador que muito colaborou com o nosso projeto e fez correção e daí surgiu o substitutivo. Então nesse caso eu peço aí o apoio de todos os companheiros o vale de Jequichon dentre tantas questões que necessita para o seu desenvolvimento fortalecer potencializar o poder judiciário é uma delas então eu quero parabenizar inclusive o tribunal de justiça que não tem medida de esforço na construção e reforma de vários prédios nas comarcas de todo o estado. Muito obrigado vossa excelência em discussão agora em aprovação senhoras e senhores deputados que estão de acordo permaneça como se encontram aprovado ou parecer próximo projeto de nossa autoria transferimos a presidência ao ilustre vice-presidente Zé Reis para chamar dois projetos que são de nossa autoria projeto de lei número 5.398 5.399 de 2018 primeiro turno autoriza o poder executivo do almo município de extrema o imóvel que especifica autor deputado Dalmo Ribeiro Silva e relator deputado Zé Reis nesta ocasião me sinto confortável de fazer minha manifestação senhor presidente e passo aqui e passo aqui a hora a apresentar o requerimento ao deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 5.599 de 2018 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro que tem como finalidade autorizar o poder executivo a doar ao município de extrema o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do regimento do artigo 301 seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se há algum óbvio de transferência do domínio pleiteado e também a prefeitura municipal de extrema que essa se posicione sobre a doação sala das comissões nesta ocasião devolvo entretanto considerando o requerimento coloco em votação para apreciação dos demais os que concordam com os mesmos permaneça como estão aprovado projeto de lei número 5.400 de 2018 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar o imóvel do município também de extrema que especifica de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva e relatoria do deputado José Reis me sentindo já em condição senhor presidente do projeto 5.400 faço aqui as minhas ponderações ao projeto nos termos do regimento interno o deputado que essa subscreve na qualidade relatou o projeto de lei número 5.400 de 2018 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro que tem como finalidade autorizar o poder executivo a doar o município de extrema o imóvel que especifica requer de vossa excelência nos termos do artigo 301 que seja encaminhado a secretaria de estado para que informe a esta casa sobre a situação efetiva do imóvel está algum impedimento na transferência do domínio hora pleiteado também a prefeitura municipal de extrema que se posicione sobre a doação hora apresentada coloco em discussão e votação ao requerimento hora apresentado os deputados que concordem com o mesmo permaneça como estão aprovado já na ocasião senhor presidente aproveitando a oportunidade de vossa excelência também apresento o projeto de lei número 5.498 de 2018 primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica da autoria de vossa excelência deputado Dalmo Ribeiro Silva e real autoria da deputada Celise Laviola consulto a relatura se se encontra apta a emitir seu parecer presidente eu quero apresentar um requerimento de autoria para o projeto de lei número 5.498 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva que tem como finalidade autorizar o poder executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica o meu requerimento é nos termos do artigo 301 do regimento interno que seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada e a prefeitura municipal de Itajubá para que declare sua aquiescência à doação pretendida muito bem coloco em votação o requerimento hora apresentado e os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão aprovado na oportunidade dessa ocasião também apresento o projeto de lei número 5.509 de 2018 no primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Santa Rita do Sapucaí o imóvel que especifica de autor o deputado Dalmo Ribeiro Silva e o relator deputado Zé Reis nessa ocasião apresento nessa ocasião e oportunidade senhor presidente também faço aqui já apresentando o mistério da minha relatoria onde na ocasião apresento como relator desse projeto muito honrosamente o requerimento para que seja oficiado a Secretaria de Estado a fim de que informe essa casa sobre a situação efetiva do hora nos termos do regimento interno e também sobre a questão do imóvel se algum obse na transferência pleiteada e também a Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí para que posicione sobre a doação hora pretendida no projeto em epígrafe coloco em votação o requerimento hora apresentado os deputados que concordam com o mesmo permaneça como estão aprovado na oportunidade devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente deputado Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto de lei 5.496 de autoria do deputado Roberto Andrade que visa que autoriza o poder executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica relator deputado Guilherme da Cunha com a palavra vossa excelência senhor presidente o projeto de lei número 5.496 de autoria do deputado Roberto Andrade tem como finalidade autorizar o poder executivo doar um imóvel ao município de Cajuri e tal qual a gente já fez em outros projetos de natureza semelhante eu estou apresentando uma proposta de requerimento para que seja oficiada a secretaria de Estado de governo para que informe esta casa sobre a situação efetiva do imóvel e se algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada e também a prefeitura municipal de Cajuri para que informe a concordância com a doação perfeitamente vamos colocar em votação requerimento aos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento vamos chamar aqui o projeto número 46 primeiro turno que acrescenta o dispositivo a lei 3.408 que dispõe sobre a denominação de estabelecimentos e instituições e próprios do Estado de autoria da deputada Ana Paula Siqueira aqui presente membro desta comissão estou habilitado emitir o parecer e faço da forma seguinte o projeto de lei 46 pretende acrescentar o dispositivo a lei 13.408 de 99 que dispõe sobre a denominação de estabelecimento instituição e próprio público do Estado com a finalidade de estabelecer que em caso de que a denominação de estabelecimento de ensino recair de pessoa que tenha comprovadamente participado do ato de lesa humanidade tortura ou violação de direitos humanos será escolhido novo nome precedido de consulta à comunidade escolar a norma que pretende alterar a lei 13.408 de 99 determina que a denominação de próprios estaduais será atribuída por lei em seu artigo segundo exigindo que ela recaia em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por matérias por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico enfermeridade acidente geográfico e outras referências e tradições históricas e culturais em 2014 foi aprovado nessa assembleia a lei 21.417 que acrescentou a esta norma o artigo 2a determinando que a denominação de próprios públicos não poderá recair em nome de pessoas que tenha comprovadamente participado de ato em defesa da lesa humanidade tortura ou violação de direitos humanos a seu turno a proposição exame pretende que para estabelecimento de ensino em caso de violação do referido artigo 2a seja escolhido nova denominação que deverá ser procedida de consulta escolar em assim sendo a alteração proposta atende as exigências de legalidade juridicidade e constitucionalidade inexistindo ópice para a tramitação da matéria por fim cumpro informar o título de registro que na legislatura passada tramitou nesta casa o projeto de lei 527 2015 de autoria do então deputado Paulo Lamac que objetivava entre outras providências acrescentar a lei 13.408 de 99 o mesmo dispositivo vislumbrando na proposição hora examinada na ocasião essa comissão emitiu parecer no sentido idêntico do presente pronunciamento assim sendo opino pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 46 2019 na forma apresentada vamos colocar em discussão o parecer eu peço vista senhor presidente perfeitamente quero fazer um comentário apesar do deputado Bruno ter pedido vistas só ressaltar que esse projeto ele é uma cresça um dispositivo que já existe somado a um outro que foi aprovado aqui em 2014 trata-se de permitir que as escolas que tenham nome de pessoas que se envolveram nesse processo possa ser discutido e debatido com a própria comunidade escolar eu acredito que nada mais justo do que aquelas pessoas que estão naquele ambiente da escola possam se debuçar em cima da escolha de um novo nome de uma nova propositura gostaria que isso fosse considerado deputado na sua avaliação para que possamos avançar uma vez que não há nenhum problema de constitucionalidade juridicidade nessa matéria eu entendo muito embora as alegações da ilustre autora o pedido de vista está mantido ao deputado Bruno vista vossa excelência vamos agora projeto de lei 133 2019 institui a política estadual de combate à corrupção de autoria do deputado João Leite relator deputado Bruno Engel com a palavra consulta vossa excelência estabilitar a mentir ou parecer perfeitamente habilitado presidente procedo a leitura do relator de autoria do deputado João Leite o projeto de lei em epígrafe institui a política estadual de combate à corrupção fundamentação a proposição em análise institui a política estadual de combate à corrupção vinculada à controladoria geral de Minas Gerais com a finalidade de implementar ações e programas destinados a prevenir fiscalizar e reprimir a prática de ilícitos que ofendam os princípios da administração pública que causem prejuízo ao erário estadual ou que gerem enriquecimento ilícito de servidores públicos ou de pessoas jurídicas relacionadas no parágrafo único do artigo 1º da lei federal número 12.846 de 1º de agosto de 2013 bem como de promover ações de cunho educacional relacionadas à formação cidadã e ética para a fiscalização da gestão pública a instituição de política pública estadual mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar torna-se juridicamente viável desde que a política se restringe a definição de diretrizes parâmetros e objetivos o conteúdo da proposição insere-se no contexto contemporâneo de promoção da transparência da ética e da moralidade administrativa medidas relacionadas ao combate à corrupção fraudes e desvios de dinheiro público no âmbito da administração pública e nas contratações por ela realizadas com o objetivo de viabilizar a aprovação da proposição retirando as matérias que se inserem na competência privativa do governador e por razões de técnica legislativa apresentamos o substitutivo número 1 ao final desse parecer conclusão ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 133 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo institui a política estadual de combate à corrupção a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica instituída a política estadual de combate à corrupção com a finalidade de prevenir e reprimir condutas de servidores públicos e de pessoas jurídicas relacionadas no parágrafo único do artigo 1º da lei federal número 12.800 146 de 1º de agosto de 2013 que importem em vantagem indevida ou enriquecimento ilícito artigo 2º a política estadual de combate à corrupção visa ao desenvolvimento e ao fomento de atividades relacionadas a prevenção e combate à corrupção incremento da transparência na gestão pública reparação de danos e materiais coletivos controle interno auditoria das contas e atividades do poder público estadual e das entidades com ele conveniadas ouvidoria correição capacitação de servidores e modernização dos órgãos públicos responsáveis pela execução das atividades previstas nesse artigo formação cidadã e ética para fiscalização da gestão pública artigo 3º é assegurada a participação de cidadãos e entidades privadas na política de que trata essa lei por meio dos mecanismos legais e constitucionais aplicáveis artigo 4º esta lei entra em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhoras deputadas e deputados que não desejam discutir nós vamos colocar agora em votação em votação o parecer aqueles que estiveram de acordo permaneçam como se encontram aprovado provado o parecer vamos colocar agora o projeto de lei vamos chamar o projeto de lei 191 de autoria do deputado Marquinho Lemos que dispõe sobre a desafetação do bem público e autoriza o poder executivo a doar o município de Curicema sou relator da matéria estou apresentando o requerimento para que também seja oficiado a secretaria de estado do município e como também a secretaria de governo se existe algum ópcio para a visão preitiada em votação o requerimento senhores deputados que aprovam e deputadas permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto de autoria da deputada Ana Paula Siqueira 226 do primeiro turno dispõe sobre a divulgação de avaliação de desenvolvimento e educação básica sou relator da matéria também estou baixando a inteligência através do requerimento que seja adotado os estados medidas que visam atender o objetivo da proposição que sejam informados possíveis impactos na reposição para o cumprimento da estratégia 7.9 do plano estadual de educação que visa elevar a qualidade de educação por meio de acompanhamento de divulgação de resultados dos indicadores dos sistemas de avaliação e educação básica proveniente do IDEP assegurando assim a contextualização desses resultados a transparência e acesso público as informações técnicas e a concepção e cooperação do sistema de avaliação do modo de saneamento das escolas este é o nosso requerimento senhoras e senhores deputados que estejam de acordo permaneçam como se encontram aprovado também o projeto 229 de autoria do deputado Marquinhos Lemos que autoriza o deputado executivo a doar a companhia de habitação do estado de Minas Gerais Coab o imóvel que especifica sou relator da matéria também estou baixando inteligência para que a secretaria do estado se manifeste também a Coab para que se posicione sobre a doação pretendida e de interesse da propriedade e anexando também as certidões aos autos certidão de registro de imóvel memorial descritivo vamos colocar em votação o requerimento de diligência senhoras e senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto 441 de autoria do deputado Zé Reis que dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia 444 deputado Zé Reis que autoriza o poder executivo a doalo ao município de Bonito de Minas sua terra natal onde foi perfeito por longos anos estamos aqui baixando também em diligência a secretaria de governo como também a prefeitura municipal de Bonito de Minas para se posicione sobre a doação pretendida temos aqui o projeto em votação requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 447 deputado de autoria deputado Fábio Velar que dispõe sobre a desafitação do município de Capelinha também chamo o projeto 489 de autoria do deputado Cássio Soares que visa doar ao município de Conceição Aparecida o imóvel que especifica quanto ao primeiro estamos baixando junto à secretaria do governo quanto a algum óbvio dentro da doação pretendida e também consulta ao município para ver se está de acordo em votação requerimento senhores deputados e deputados que vieram de acordo permaneçam como se encontram da mesma forma estamos solicitando que seja baixado em diligência a prefeitura municipal de Conceição Aparecida e também a secretaria de governo para se manifestar quanto ao que se preteia o autor em votação ou requerimento senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado passaremos agora a discussão e votação de proposições que dispenso apreciação do plenário então requerimento de diversão de pauta para ser apreciado primeiro segundo terceiro e quarto projeto 20 21 22 23 24 25 desculpa aí está mal redigido do primeiro ao 25º lugar os requerimentos dos PLs 49 33 53 43 20 18 460 51 08 53 22 540 50 35 35 11 35 46 509 504 532 571 54 30 54 43 417 437 449 53 39 54 35 e 347 374 442 451 463 2019 respectivamente requerimento de autoria do deputado Charles Santos em votação requerimento senhoras e senhores deputados estiveram de acordo para menos como se encontram aprovado o requerimento então vamos chamar o primeiro projeto de autoria do deputado Gustavo Valadares que dá a denominação trecho rodovia 416 do município de Peçanha São Bento do Suaçu deputado José Reis também vossa excelência já vou transferir a vossa excelência também de sua responsabilidade o projeto 5.343 que declara de utilidade pública hospital São Camilo no município de Tirmóteo também de responsabilidade de vossa excelência o projeto 460 que declara de utilidade pública associação de produtores rurais de Ribeirão do Ouro no município São João da Ponte de autoria do deputado Tadeu Martins Leite o outro do deputado Celinho Cintro Cel com a palavra vossa excelência excelentíssimo senhor presidente nos termos do regimento interno o projeto de lei número 4.933 de 2018 de autoria do deputado Gustavo Valadares a que tem como finalidade da denominação ao trecho de rodovia LMG 416 que liga o município de Peçanha e São Pedro de Sussuaí requer a vossa excelência nos termos do regimento que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo a fim de que informe a referida rodovia possui denominação oficial e se existe nos municípios de Peçanha e de São Pedro de Sussuaí ou próprio estadual com a mesma denominação que se pretende da referida do trecho também nessa oportunidade vamos colocar em votação o requerimento senhoras e senhoras deputados estivendo de acordo permaneça como se encontram aprovado o requerimento o próximo na oportunidade o projeto de lei número 5.343 de 2018 de autoria do deputado Celinho Citrossel que visa declarar de autoridade pública a sociedade beneficente São Camilo Hospital e Maternidade Vital Brasil com sede no município de Timóteo Timóteo requer de vossa excelência seja a proposição nos termos do regimento interno encaminhado ao autor a fim de que solicite ao presidente da entidade cópia do estatuto constitutivo da unidade sediada em Timóteo registrado em cartório desse município com clausas de não remuneração de seus dirigentes e de destinação de patrimônio remanescente no caso de sua dissolução a entidade congênere ao estado de Minas Gerais uma vez que o documento anexado nos autos refere-se à organização sediada na capital no estado de São Paulo em votação requerimento senhoras e senhores deputados que aprovam permanece como se encontra aprovado na oportunidade senhor presidente parecer turno único ao projeto de lei número 460 de 2019 o nosso relatório de autoria esse projeto de autoria autoria do deputado Tadeu Martins Leite a proposição empígrafe visa declarar de utilidade pública a associação de produtores rurais do Ribeirão do Ouro com sede no município de São João da Ponte a matéria foi publicada no diário legislativo no dia 2 de março de 2019 e distribuída às comissões de constituição e justiça e de agropecuária e agroindústria cabe a este órgão colegiada o exame preliminar do projeto quanto aos aspectos jurídicos constitucional e legal conforme determina o artigo 188 combinado o artigo 102 inciso 3 a linha A do regimento interno a nossa fundamentação ao projeto de lei número 460 de 2019 e por finalidade declarar de utilidade pública a associação dos produtores Ribeirão do Ouro com sede no município de São João da Ponte os requisitos para que essas associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de justiçação e públicas estão anunciadas no artigo 1º da lei número 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que constitui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 41 determina que na hipótese da sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a entidade com gênero sediada no município de São João da Ponte que tenha a mesma finalidade da associação extinta e o artigo 42 veda a remuneração dos seus dirigentes enfim para isso concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 460 2019 na forma apresentada sala das comissões muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras e senhores deputados que permaneçam estiveram de acordo permaneçam como se encontram aprovados vamos chamar agora os projetos 5.108 de autoria do deputado Leonid de Bolsas que declara utilidade pública se ação dos trabalhadores rurais com sede do município de Abadia dos Dourados a deputada relatora Celise Laviola também de sua autoria de sua responsabilidade como relatora o projeto do deputado Tiago Cota que procura declarar utilidade pública loja maçônica Padre Ronin no município de Ouro Preto também de relatoria da deputada Celise como esse aqui vou ter que transferir deputada Celise o deputado Leonid de Bolsas que o projeto de lei que declara utilidade pública a associação de Capão da Cruz com sede do município de Abadia dos Dourados próximo projeto 5.446 do deputado Roberto Andrade que procura declarar utilidade pública comunidades rurais de Juquiri com sede de município de Juquiri de Autorio do deputado João Magalhães o projeto 425 que declara de utilidade pública associação de Amigos Bugui do município de Bugui também sobre a responsabilidade da relatora deputada Celise Laviola e autor deputado Cárcio Soares o projeto de lei 519 declara de utilidade pública associação beneficente de paz no município de Guaranésia seguinte o projeto 541 de Autorio do deputado Cristiano Silveira declara de utilidade pública associação dos moradores dos córregos dos Dornelas no município de Orizânia seguinte o projeto de lei 5.372 perdão esses são os projetos de relatoria da deputada Celise com a palavra vossa excelência para emitir o parecer parecer para tudo no único do projeto de lei número 5.108 de 2018 autoria do deputado Leonid de Bolsas que declara de utilidade pública associação dos trabalhadores rurais da localidade de Palmitos com sede no município de Evadia dos Dourados o projeto de lei tem por finalidade declarar de utilidade pública associação dos trabalhadores rurais da localidade de Palmitos com sede no município de Abadia dos Dourados os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo primeiro da lei 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento das exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 13 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros e o artigo 27 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente seja destinado a entidade com finalidade semelhante à associação dissolvida pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto 5.108 a 2018 muito obrigado vossa excelência em discussão agora em votação senhoras e senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado o parecer com relação ao projeto 5.322 2018 de autoria do deputado Tiago Cota que visa declarar de utilidade pública a loja maçônica Padre Rolim eu vou apresentar do município de Ouro Preto eu vou apresentar um requerimento nos termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a modificação do parágrafo único do artigo 28 de seu estatuto de forma que passe a estabelecer que em caso de dissolução da instituição o patrimônio remanescente seja destinado a entidade de fins não econômicos em decorrência do que determina o artigo 61 do código civil perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento senhoras e senhores deputados que estão de acordo e permaneçam como se encontram aprovado o requerimento proposto o próximo projeto de nossa autoria transferimos a presidência ao deputado vice-presidente Zé Reis com a palavra vossa excelência deputada Celise o projeto de lei número 5.403 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva que visa declarar de utilidade pública associação cultural e social arte do encontro com sede no município de Carmo de Cajuru então a gente está apresentando um requerimento nos termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao inciso 1 do artigo 1º da lei 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que a personalidade jurídica das associações pode ser comprovada por meio de carimbo de registro de seu estatuto ou certidão declaratória de cartório em votação o requerimento senhores deputados estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado parecer para turno único do projeto de lei número 5.411 de 2018 de autoria do deputado Leonidio Bolsas o projeto tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação dos trabalhadores rurais de capitão da cruz com sede no município de abadia dos dourados os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei 12.972 de 1998 pelo exame da documentação foi constatado que preenche os requisitos nota-se no estatuto da instituição o artigo 12 que veda a remuneração de seus diretores conselheiros e associados e o artigo 26 que determina que na hipótese da dissolução do patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere com personalidade jurídica e registro no conselho nacional de assistência social embora não haja óbice a tramitação da proposição em exame apresentamos no final deste parecer a emenda número 1 que dá nova redação ao artigo 1º com a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no artigo 1º do seu estatuto pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto número 5.411 de 2018 com a emenda número 1 a seguir redigida emenda número 1 desse é o artigo 1º a seguinte redação artigo 1º fica declarada de utilidade pública a associação dos trabalhadores rurais da localidade de capitão da cruz com sede no município de abadia dos dourados esse eu pareci muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra-se a discussão em votação eles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado com relação ao projeto de lei 5.446 presidente de 2018 de autoria do deputado Roberto Andrade que também visa declarar de utilidade pública associação comunitária agropecuária de produção de alimentos da comunidade rurais de Jequeri com sede no município de Jequeri nós estamos apresentando um requerimento nos termos do artigo 301 do regimento interno para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão no artigo 2º parágrafo 5º inciso 5 de seu estatuto constituído da expressão religiosas uma vez que o inciso 1 do artigo 19 da constituição da república veda a aliança entre o estado e entidades religiosas e o título de utilidade pública é uma aliança entre poder público e instituições privadas sem fins lucrativos esse é o requerimento em votação o requerimento eles estiveram de acordo permanece como se encontra aprovado o requerimento parecer parecer em turno único do projeto de lei 425-2019 de autoria do deputado João Magalhães que visa declarar de utilidade pública associação dos amigos do Bulgri com sede no município de Bulgri nota-se que no estatuto constitutivo da instituição o parágrafo 2º do artigo 5º veda a remuneração de seus diretores conselheiros e associados e o artigo 2º do artigo 47 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a entidades congêneres com registro no conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente e no conselho municipal de assistência social que atende aos requisitos da lei federal número 13.019 de 2014 cumprindo todos os requisitos concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 425.019 na forma apresentada muito obrigado por colocar em discussão e encerra essa discussão em votação senhoras e senhores e deputados venham de acordo pelo menos como se encontra aprovado projeto número 509 2019 do deputado Cássio Soares que declara de utilidade pública associação beneficente paz harmonia e concorde com sede no município de Guaranésia os requisitos para que as associações e fundações constituídas declaradas sejam declaradas de utilidade pública foram cumpridos pelo que se examinou da documentação e nota-se que no estatuto constituído da instituição os artigos 13 parágrafo 2º artigo 14 parágrafo único e artigo 38 vedam a remuneração de seus dirigentes e o artigo 40 parágrafo único estabelece que na hipótese de dissolução o patrimônio remanescente será destinado à entidade congêner com personalidade jurídica registro no conselho nacional de assistência social e que atenda aos requisitos da lei federal 13.019 de 2014 novo marco regulatório das organizações sociais pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 509 bar 2019 na forma apresentada muito obrigado em discussão encerra-se a discussão deputados deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado como relatora do projeto de lei número 514 2019 de autoria do deputado cristiano da silveira que visa declarar de utilidade pública associação de moradores do córrego do tornelas com sede no município de orizânia eu quero requerer presidente nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a apresentação de versão completa de seu estatuto constituído no qual devem constar dispositivo que vede expressamente e sem qualquer exceção a remuneração dos dirigentes da instituição em decorrência do que estabelece o inciso terceiro do artigo primeiro da lei número 12972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública também a cláusula que estabeleça que em caso de dissolução da instituição o patrimônio remanescente seja destinado a entidade de fins não econômicos em decorrência do que determina o artigo 61 do código civil ainda a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto do inciso primeiro do artigo primeiro da referida lei 12972 de 1998 esclarecemos que a personalidade jurídica das associações é adquirida com registro da entidade no cartório de registro civil de pessoas jurídicas esse é o requerimento presidente muito obrigado em votação requerimento deputados deputados de acordo permanece como se encontra aprovado o requerimento vamos chamar o projeto 5.362 que procura declarar utilidade publicação comunitária de São Lourenço autora deputada Rosângela Reis também de autoria do deputado Rosângela Reis que procura declarar associação esportiva Vila Rico Esporte Clube relator deputado Charles Santos para emitir parecer com a palavra vossa excelência senhor presidente em relação ao projeto de lei 5.332 de 2018 de autoria da deputada Rosângela Reis a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação comunitária de São Lourenço com sede no município de Bugri pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções sendo assim concluo pelo aduzido pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.332 de 2018 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência em discussão aparecer encerra-se a discussão em votação deputados e deputadas de acordo para o ministro como se encontram aprovado em relação ao projeto de lei 5.371 de 2018 de autoria também da deputada Rosângela Reis a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação esportiva Vila Rica esporte clube com sede no município de Iapu pelo exame da documentação que instrui o processo também constata se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.371 de 2018 na forma apresentada muito obrigado em discussão aparecer encerra-se a discussão em votação deputados e deputadas de acordo permaneçam como se encontram aprovados vamos chamar agora os projetos são sobre a relatoria do deputado Bruno Enger projeto de lei 5.430 de turno único de autoria do deputado Fábio Velar procura declarar utilidade pública ação comunitária de aproveitamento de mão e obra aprendizagem de vinópolis também de autoria do deputado Fábio Velar projeto 5.431 declara utilidade pública o conselho comunitário da comunidade dos costas no município de divinópolis com a palavra vossa excelência procedo a leitura do relatório de autoria do deputado Fábio Velar de Oliveira a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação comunitária de aproveitamento de mão de obra e aprendizagem de divinópolis a camoade com sede no município de divinópolis fundamentação os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei nº 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 5.430 de 2018 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência em discussão aparecer encerra-se a discussão em votação deputados e deputadas de acordo permaneço como se encontra aprovado próximo projeto em relação ao próximo projeto nº 5.431 de 2018 a gente elaborou um requerimento porque é preciso uma adequação para o procedimento da leitura do requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição e justiça o deputado que ele subscreve na qualidade de relator do projeto de lei nº 5.431 de 2018 de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira que visa declarar de utilidade pública o conselho comunitário da comunidade dos costas com sede no município de Divinópolis requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno que seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado declarando que a instituição não funciona que a instituição funciona há mais de um ano que os cargos de sua direção não são remunerados e que seus diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto nos incisos segundo a quarto do artigo 1º da lei número 12.972 de 1998 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública perfeitamente vamos colocar em aprovação o requerimento senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado o requerimento de diligência vamos chamar agora os projetos sobre a relatoria do deputado Guilherme da Cunha projeto 417 de autoria do deputado Fábio Avelar declara de utilidade pública estação imaculada do Espírito Santo com sede em Divinópolis o deputado Zé Guilherme projeto 466 declara de utilidade pública estação curta organizada no município de Belo Horizonte o projeto 449 deputado Inácio Franco que procura declarar de utilidade pública o Grêmio de Desenvolvimento Urbano e Rural no município de Pitangui com a palavra ao relator para emitir os seus pareceres senhor presidente pela análise realizada o entendimento foi que em todos os três projetos seriam necessárias ainda algumas adequações razão pela qual estamos apresentando requerimentos eu passo a leitura dos mesmos para que possam ser discutidos e votados pela comissão iniciando pelo requerimento relativo ao projeto de lei número 417 de 2019 que visa declarar de utilidade pública a associação imaculada do Espírito Santo com sede no município de Divinópolis requer a vossa excelência no termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor deputado Fábio Avelar para que solicite ao presidente da entidade a inclusão em seu estatuto constitutivo de dispositivo que vede expressamente sem exceção a remuneração de seus dirigentes em observância ao inciso 3 do artigo 1º da lei número 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e esclarecemos que essa alteração deve ser registrada em cartório perfeitamente perfeitamente vamos colocar em votação requerimento deputados deputados de acordo permanece como se encontra aprovado o requerimento proposto por vossa excelência relativamente ao projeto de lei número 436 de 2019 que visa declarar de utilidade pública a associação grupo organizado de trabalho e ação social com sede no município de Belo Horizonte requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor deputado Zé Guilherme para que solicite ao presidente da entidade a inclusão em seu estatuto constitutivo de dispositivo que vede expressamente sem exceção a remuneração de seus dirigentes em observância ao inciso 3 do artigo 1º da lei número 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e esclarecemos mais uma vez que essa alteração deve ser registrada em cartório perfeitamente em votação requerimento senhoras e senhores deputados de acordo permanece como se encontra aprovado por fim excelência em relação ao projeto de lei número 449 o deputado que esse subscreve na qualidade relator do projeto de lei número 449 de 2019 de autoria do deputado Inácio Franco que visa declarar de utilidade pública o gremio de desenvolvimento urbano e rural dos moradores de Pitangui com sede no município de Pitangui requer a vossa excelência no termo do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão do artigo 44 de seu estatuto constitutivo com a finalidade de vedar expressa e sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3 do artigo 1º da lei número 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecendo que essa alteração também deve ser registrada em cartório muito bem vamos colocar em votação o requerimento deputados e deputadas de acordo para mim nesse como se encontram aprovado o requerimento proposto por vossa excelência passamos agora aos projetos de nossa relatoria de autoria do deputado Duarte Bechira o projeto 5.339 que visa declarar de utilidade pública associação de voluntários viva a vida de boa esperança com sede no município de boa esperança os requisitos foram devidamente apresentados não há óbito para aprovação do referido projeto assim sendo concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 5.369 em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhoras e senhores deputados estão de acordo e permaneçam como se encontra aprovado temos agora o projeto de autoria do deputado Inácio Franco 5.475 que procura declarar de utilidade pública a irmandade de nossa senhora do Rosário de São Sebastião do Oeste no sede do município de São Sebastião do Oeste os requisitos estão devidamente constituídos de conforme a lei federal 12.972 pelo exame da documentação comprova perfeitamente que todas as exigências foram sanadas e cumpridas assim sendo concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 5.435 em discussão o parecer encerra essa discussão em votação senhoras e senhores e senhores deputados estiveram de acordo permaneçam como se encontram aprovado chamamos agora o projeto do deputado Ione Pinheiro que procura projeto 347 dar denominação rodovia MG 1217 entre o município de Água Boa e o município de Malacacheta estou estou baixando em proposição que seja encaminhada a secretaria do estado de governo para que possa informar se o referido trecho possui já denominação oficial e se existe a estrada dos referidos municípios vamos colocar em votação requerimento senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado chamamos agora o projeto do professor Wendel Mesquita que procura também dar denominação a rodovia prefeito a Dilson Washington Grigo que liga no município de Piracema estamos aí também baixando em diligência a secretaria de estado para que se manifeste quanto a pretensão hora requerida e com as exigências legais vamos colocar em votação requerimento de diligência deputados e deputadas de acordo permaneçam como se encontram temos agora o projeto de autoria do deputado Ulisses Gomes que declara de utilidade pública associação de pais e pessoas com deficiência de poço fundo no município de poço fundo os requisitos para que associações e fundações constituídas no estado sejam declarados de utilidade pública estão realmente anunciados pela lei 12.972 pelo exame da documentação que instrui o processo encontra-se perfeitamente com a personalidade jurídica e a diretoria devidamente por pessoas idôneas em exercício em suas funções assim sendo estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 442 2019 em discussão parecer encerra-se a discussão em votação senhores deputados senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado ao quanto ao projeto 454 o deputado Luiz Humberto Carneiro declara de utilidade pública associação de folias da capela de santo reis no município de Itaputu Passiguara estamos aqui também encaminhando autor para que possa informar e esclarecer inclusive as colocações principalmente no estatuto constitutivo quanto se fala em expressão religioso também a comprovação de personalidade jurídica no atendimento disposto no inciso 1 do artigo 1º da lei 1397 então estamos baixando em requerimento ao autor para cumprimento das diligências em votação requerimento dirigido ao autor do projeto os deputados e deputados de acordo permaneçam como se encontram temos agora o projeto de lei do deputado João Leite que declara de utilidade pública a ação esportiva recreativa unidos de Brasilina no sede município de Belo Horizonte também o projeto de lei está devidamente sanado todas as necessidades da lei 12.972 pelo exame da documentação encontra-se perfeitamente exigência em funcionamento estando comprovada sua identidade que é dotada de personalidade jurídica não há óbito assim para o seu andamento e aprovação por essa razão estou opinando pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 533 2019 em discussão ou parecer encerra-se discussão em votação ou parecer senhoras e senhores deputados estão de acordo permaneço como se encontram aprovado terceira fase recebimento e discussão ou votação de proposição da comissão consulto aos ilustres deputados e deputados alguma manifestação a ser apresentada nessa oportunidade não havendo mais uma vez essa presidência agradece penhoradamente a paciência de todos e de todas estão vendo hoje tantas e tantas já relatorias que vossas excelências estão assumindo assim sendo estamos cumprindo dentro da possibilidade o nosso papel importante que representa essa comissão de construção e justiça no parlamento mineiro muito obrigado a todos convocamos para a próxima reunião determinamos assim a lavratura dos trabalhos desta reunião ordinária de terça-feira muito boa tarde a todos e até a próxima reunião 52 de terça-feira de terça-feira de terça-feira de terça-feira de terça-feira de terça-feira de terça-feira